Mas agora é o assunto mais importante. Você é mãe de Tomás e Nicolas, dois adolescentes. Conta aí, como é conviver com adolescentes na pandemia? Qual é a receita que você, essa pessoa que olha o campo, que tem disciplina, nos entregue o segredo? Não tem segredo. Eu é que estou atrás desse segredo. É uma coisa horrível. Esse período da adolescência, a gente devia dividir e compartilhar mais isso com as pessoas para avisar, deixar as pessoas avisadas. Horrível, gostei. Começou com uma palavra que eu acho bem sincera mesmo. É muito sincera. E a gente tinha que dividir isso para que as pessoas sejam avisadas, para não serem pegas de surpresa, como por exemplo, eu fui. Você escuta assim, nossa, a adolescência é um período super... É uma coisa meio difícil. É difícil, é meio difícil assim. Não, gente, tem que falar a verdade. Não, gente, é parada... É muito de... Parada forte. É forte. Eu, antigamente, eu dizia assim, tá na mesa, pessoal. Quando eu servia aquilo, e aí todo mundo vinha comendo, mamãe, mamãe, o que tem para comer hoje? Que delícia... Agora, com nem resposta. É só o silêncio. A gente fica nessa posição, né? De que você não sabe nada. Você quer mandar. Tem valor, você quer mandar. Você não pode falar isso. Porque tem isso também. Pessoal, agora tem muitas regras. Você enfrenta isso, pessoal? Essa geração tem muitas regras, né? Regras... Muito. Eu ouço cada coisa. O quê? Não, não vou compartilhar aqui, que aí é forte demais. Não, mas compartilha, porque os pais estão assistindo. Depois, no off. Eles precisam dessa informação. Uma ideia, uma só. Por exemplo, aqui é o meu quarto. Isso. Aqui é o meu quarto. Não. Esse não é o seu quarto. É uma concessão que eu faço para você. Cara, que dica. Tem que estar na ponta da língua. Que dica fantástica. É lógico. Esse quarto é uma concessão minha. Esse quarto é uma concessão minha. Esse quarto é meu e está sob concessão. Esse quarto faz parte desta casa e eu concedo a você. É difícil. É difícil fazer o que você fez. O difícil. Esse quarto é uma concessão. Às vezes você tem que falar, porque é uma realidade, inclusive. Não é uma mentira. Não, é uma real. É uma real. Mas o que eu acho que talvez tenha sido uma conquista é ter conseguido de verdade conversar com eles e não ter tanto medo de me aproximar desse mundo deles. O pai e a mãe ficam nessa posição também de ter que já ter uma opinião. Ter que ditar uma regra. Não precisa. Não precisa. Não tem receita. Deixa eles se aproximarem. Chega perto do mundo deles e procura entender também o que eles estão sentindo. O que eles estão passando. A gente, em vez de ficar só ditando regra, pode chegar e dizer assim, como que você se sente em relação a tal coisa? Olha, eu quero te dizer como eu me sinto também. Você quer ouvir? Sabe assim? Trocar um pouco essas experiências, esses sentimentos e abrir assim os ouvidos para isso. Às vezes amedronta um pouco, eu acho, pai e mãe. Porque a gente fica com tanta pressão de acertar, de dizer a coisa certa ou de orientar. Medo de errar. Porque a gente não dá nem espaço para o outro ser que está ali na nossa frente dizer um pouco o que ele está vivendo. E tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, cara. Passar a adolescência nessa pandemia é uma coisa brutal. Porque é a fase que você precisa de uma turma para se identificar, ficar agarrado. E na pandemia não rolou. Não. Pelo contrário, foi através das telas. Ai, que duro.